Vamos aprender a fazer o abdominal do jeito que salve comigo? Primeiro de tudo, para com essa palhaçada de ficar fazendo aqui, ó, esses mil abdominais sem contração e que você trabalha aqui, ó, só pescoço. É o famoso pescoçal. Desse jeito você não vai trabalhar a sua musculatura do abdômen. O que você tem que pensar? O seu pescoço e o seu tronco é como se eles fossem enrolar aqui, ó, como se fosse um caracol. E aí, para facilitar, você vai fazer o seguinte, ó, primeiro, imagina que tem um canudinho aqui no seu umbigo e você vai sugar o ar, fazendo assim, ó, pronto. Sugou, lombar travada no chão e agora você vai mirar o seu olhar para o umbigo. E aí, o que você vai fazer agora? Tronco com pescoço é uma coisa só. Você vai subir, olhar para o umbigo e vai descer, ó, de novo. Vai subir, olhar para o umbigo e vai descer. Faz o teste aí, ó. Dez movimentos disso aqui, você já vai sentir o seu abdômen queimar. É óbvio que o abdominal, qualquer exercício abdominal, ele não é responsável por fazer você queimar gordura. Mas ele é um exercício que tem que estar no seu treino porque é ele que vai te ajudar a definir. Imagina um lanche que você compra, qualquer lanche, seja do Big Mac, enfim, o que ele tem? Ele tem uma camada de pão, uma camada de carne e outra camada de pão. No nosso corpo é a mesma coisa. Imagina esse lanche virado agora, na vertical. A gente tem gordura, a gente tem a massa muscular e a gente tem gordura de novo. Assim é no nosso corpo, a gente tem a gordura visceral, na frente a gente tem a musculatura abdominal e por cima dessa musculatura abdominal, a gente tem outra capa de gordura. Então, para você, por exemplo, fazer o abdominal, você vai estar fortalecendo a camada da musculatura que está entre a camada ali da gordura visceral. Então, o que você precisa fazer? Esse exercício abdominal, mas também combinar com exercícios que vão aumentar os seus hormônios queimadores de gordura para acabar com essa capa de gordura na frente do músculo. E se você quiser saber quais são esses exercícios potentes para combinar junto com exercício abdominal, comenta aqui embaixo. Exercício e eu vou te mandar uma lista dos 10 melhores exercícios inteligentes para te ajudar a queimar gordura.